Música Depois de se estufar, o chuveiro de presença quando lembra Que vai na distância imensa quando pensa E uma lágrima se inclina ao precipício e despenca quando lembra Um flash em câmera lenta, de mil imagens lindas Um amor pinga, a visão da chuva passageira De um voo que me chama e não termina Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Estou indo embora Melhor contigo Melhor assim E é nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Depois de sentir sua falta Eu sinto a sua presença como um imã Que vai na distância imensa quando pensa E uma lágrima se inclina ao precipício e despenca quando lembra Um flash em câmera lenta, de mil imagens lindas Um amor pinga, avisando a chuva passageira De um voo que me chama e não termina Um amuleto que deixa e leva a gente na maleta Seu sinal me anima Uma borboleta que festeja uma vida de beleza ao lado de quem combina Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi fundo Quis me perder Agora é tarde Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Não tem perdão Eu vou à luta Eu vou à luta Que a vida é curta Que a vida é muito curta E não vale a pena Não vale a pena Sofrer em vão Sofrer em vão Pode crer Você pôs tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivo Pra onde que eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dá motivo Me dê 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 motivo Obrigado.